Você revenderia moedas falsas? Você compraria essas moedas e revenderia sabendo que são falsas? Pois é, são questões como essas, questões morais de honestidade, que honestidade não é algo que se aprende. Honestidade ou você tem ou você não tem. Ou você é honesto ou você é desonesto. Não é uma qualidade. É um traço moral de qualquer ser humano, ter ou não ter. E nós temos o prazer de apresentar o amigo Bruno Rafael, que é comerciante numismático e é um desses homens de valor que tem esse traço moral muito claro e definido. Ao possuir, de alguma forma, pegar, chegou até ele em um lote, algumas moedas dessa forma, falsas. E nós postamos em nossos shorts. Sabe o que isso gerou? Uma avalanche de comentários falando, idiota, besta, nós teríamos vendido. Eu teria vendido. Fulano teria vendido. Dava pra conseguir muito dinheiro com isso aí. Olha só quantas pessoas desonestas estão aí ao nosso redor e a gente nem sabe. Pois é. Mas esses comentários, eu deletei todos. Todos eles do short. Sabe por quê? Porque aqui a gente até aceita o hater, mas a gente não aceita o desonesto. Aquele que quer ganhar um dinheiro fácil em cima de quem é honesto. Vou deixar o vídeo pra você dar uma olhada. Olha só como é que o nosso amigo Bruno Rafael apresentou essas moedas falsas. Olha aí ó, vai tudo virar chaveiro. Vai tudo virar chaveiro. Coletinho. República, patacão. Colônia. Vai tudo virar chaveiro. Coletinho, xing-ling. Você viu aí que realmente são peças falsas, mas que nem sempre vem escrito em inglês a palavra cópia. Muito menos em português. Geralmente elas são colocadas. Existem algumas que tem essa palavrinha cópia. Mas a maioria delas vem pra enganar você que é colecionador. Você que é numismata. Você que tá iniciando. É o principal alvo dessas pessoas. Quando vendem coletinho. Aquela de 500 réis de 1932. Quando vendem alguns patacões. Então se você vir algo que não condiz com o valor. Tá muito abaixo do valor. Dê uma desconfiada e procure aqueles que possam te ajudar. Que podem te ajudar da melhor forma passando pra você orientações sobre determinada peça. É por isso que eu falo. Só compre peças no meio virtual se você conhecer o vendedor e a índole desse vendedor. Porque se você comprar de qualquer um. O prejuízo é certo. O contato do Bruno Rafael e de outros vendedores aí que são honestos no mercado numismático. Estão aqui na descrição desse vídeo. E você pode segui-los nas redes sociais. Então até o próximo vídeo. E fica ligado colecionador. O teu dinheiro não é capim.